Uma das estratégias que mais aumenta vendas de uma empresa é quando o dono dessa empresa se torna a autoridade no mercado dele. Isso serve para empresários de empresas físicas de produto ou serviço, também serve para médicos que podem não estar no consultório deles, mas tem um nome que atrai clientes, serve para arquitetos, advogados, profissionais liberais e autônomos de maneira geral e também serve para dono de gráfica, de escola, etc. Autoridade. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Como é que você se torna a autoridade do seu mercado? Autoridade, primeiro, não é você que vai se intitular, eu sou uma autoridade. Não, não é você. O que vai acontecer é que o mercado vai falar, ele é uma autoridade, ele sabe muito do que ele está falando. Por exemplo, eu sou uma autoridade no mercado de empreendedorismo, vendas, marketing, mas eu não fico falando, eu sou uma autoridade, eu estou falando agora como exemplo, lógico, só que o mercado fala, o Conrado é uma autoridade nesse tema. O que me confere essa aura de autoridade e como é que você pode tê-la também? Primeira coisa, tem alguns pontos aqui. Primeira coisa, pessoas falando sobre os seus resultados, prova social, depoimentos, isso é o que mais confere autoridade a um profissional, a um empresário. Os resultados que ele entrega para os clientes dele. Eu tenho certeza que você tem muitos resultados. A questão é que talvez você não saiba explorar na sua comunicação esses resultados. Talvez não tenha nenhum cliente que você pediu depoimento para eles. Talvez você não tenha pedido para eles irem lá no seu Google Meu Negócio para escrever um depoimento sobre a sua empresa. Talvez você não tenha nenhum comentário em um post do Instagram falando, cara, sua empresa me ajudou demais. É importante que você tenha estratégias para isso. Então o primeiro ponto é, prova social, depoimentos de clientes. Seja um depoimento no WhatsApp enviado em texto, seja num vídeo gravado num celular, seja um review sobre o seu produto lá no Google Meu Negócio, por exemplo, seja um depoimento, um comentário num post do Instagram, mas você vai coletar todos esses depoimentos. Eu faço isso, eu tenho uma pasta no Google Drive que basicamente é só para colocar depoimentos. Ali entra vídeo, entra imagem, recorte de WhatsApp, de Instagram, de Google Meu Negócio. Fica tudo lá porque aquilo ali é o meu repositório de depoimentos para eu usar na minha comunicação quando eu precisar. Então a primeira coisa é depoimento. Segunda coisa é, tenha um posicionamento muito específico. Ninguém é autoridade, ponto. Não, você é autoridade em alguma coisa. Eu sou autoridade em marketing, vendas para pequenas e médias empresas. Também de empreendedorismo. Como é que você monta uma empresa de sucesso? É isso que eu falo há mais de dez anos. Então você tem que ter um nicho, tem que ter um posicionamento e um nicho de mercado que você escolha, que é aquele grupo de pessoas para o qual você vai servir. Por exemplo, eu sou o médico que trata de celebridades, por exemplo. Ou então eu sou o arquiteto que faz casas sustentáveis. Eu sou um advogado que só cuida de direito de família. Mas você é o melhor naquilo? Você é percebido como melhor naquilo? Pensa o seguinte, digamos que você esteja com dor de cabeça. E aí você chega numa farmácia e fala o seguinte, farmacêutico, eu estou com dor de cabeça. Você tem alguma coisa aí para aliviar uma dor de cabeça? Aí ele fala, sim, nós temos. Nós temos dois remédios aqui para isso. Um deles é um elixir que cura tudo. Cura dor de cabeça, bicho de pé, irisipela, dor de cotovelo, dor no joelho, mal jeito no ombro, cura sinusite, rinite, alergia da pele. Cura tudo. Esse é um elixir. E eu tenho uma aspirina que cura só dor de cabeça. Qual dos dois você vai comprar? Certamente, óbvio, você vai comprar a aspirina. Por quê? Porque ela é específica, ela é a melhor naquilo. Você tem que ser a aspirina, não o elixir que cura tudo. Se você for o elixir que cura tudo, você não vai ter autoridade em nada. Porque sempre vai existir uma aspirina para fazer você perder aquela batalha. E perdendo de batalha em batalha, você perde a guerra. Ou seja, você fica sem nenhuma autoridade. Então, você tem que se posicionar. Então, depoimento e posicionamento. A terceira coisa, se você tiver materiais científicos, artigos, livro, alguma coisa que confira a você, alguma publicação importante, isso também te confere autoridade. E é óbvio que você tem que divulgar isso. O seu tempo de mercado. Quanto tempo você tem no mercado? Por exemplo, eu comecei no mercado de marketing digital. Hoje é maior, eu falo de marketing em vendas. mais. Lá em 2005, eu comecei em marketing digital. 2005. 2005, marketing digital no Brasil era mato. Mato alto. Eu fui abrindo picada no mato alto. Isso me traz autoridade quando eu falo disso. Eu tenho um livro também. Isso me traz autoridade, que é a questão da publicação. Então, você tem alguns elementos, clientes importantes. Talvez você tenha como cliente a BMW. Você tenha como cliente a maior empresa da sua cidade, uma empresa que tem mais de mil colaboradores. Quando você fala que você é fornecedor de tal empresa, isso te confere autoridade. Ou você é o médico da celebridade, você é o arquiteto da celebridade. Você só constrói casa de alto padrão, por exemplo. Isso também te confere autoridade. Aquilo que é exclusivo. Aquilo que é único. Aquilo que nem todo mundo tem. Quando você divulga isso na sua comunicação, todos esses elementos, Conrado, mas eu não tenho depoimentos. Tudo bem, eu não tenho clientes ainda. Então, você não vai poder usar isso. Mas você já sabe que para cada cliente que você atender, você vai pegar um depoimento. Então, cada elemento desse, o depoimento, a publicação científica, você ter clientes importantes, ter muito tempo de mercado, ter aparecido na mídia. De repente, você foi entrevistado na Globo, foi entrevistado numa TV, na CBN, em uma rádio, uma revista aqui, na Exame, etc. Então, cada elemento desse é como se fosse uma camada que você vai empilhando uma camada em cima da outra. E isso é que vai conferindo a você uma aura cada vez maior de autoridade. Isso que vai fazer com que o seu mercado olhe para todos esses elementos que você empilhou um em cima do outro e fale, caramba, olha, eu não sabia que ele tinha tantos, tanta autoridade, tantos elementos empilhados, né? Que ele tinha tanta autoridade assim. E aí o mercado começa a falar de você naquele posicionamento específico como você sendo a autoridade. E é óbvio que quando você se transforma na autoridade, você aumenta o preço da sua hora, você aumenta o preço da sua hora e as pessoas vão querer pagar, você começa a escolher os clientes com os quais você vai trabalhar, você passa a ser convidado para congressos, para eventos, para dar palestras, para ser coautor de livro, para dar entrevistas, porque as pessoas querem a autoridade. Se você seguir esses princípios de como se tornar autoridade do seu mercado, você vai conseguir aumentar muito o seu resultado sem precisar aumentar a quantidade de clientes. Então você, talvez hoje você tenha 20 clientes e cobre 10 mil reais. E que tal se você tiver 18 cobrando 40 mil reais? Esse é o jogo da autoridade. A gente tem ajudado muitas empresas a se tornarem as autoridades dos seus mercados, muitos médicos, muitos arquitetos, advogados, personal trainers, nutricionistas, etc, etc, a se tornarem também os nomes deles autoridades no mercado deles. Se você quiser que a gente também te ajude, faz o seguinte, entre em contato com a gente e a gente vai ver como que a gente pode ajudar a sua empresa a se tornar uma autoridade do seu mercado. Eu tenho ajudado dezenas de milhares de empresas nos últimos 10 anos a se tornar autoridade, a venderem mais, aumentarem o ticket médio e, quem sabe, a gente pode te ajudar também. Se você gostou do vídeo, compartilha, comenta, curte, marca o teu amigo aqui nos comentários, coloca o link no WhatsApp para a gente tornar esse Brasil um país de mais empresas lucrativas. A gente se vê na próxima aula. E aí